Você conhece o chavicene, sabe pra que serve, sabe seus benefícios, sabia que ele pode ser muito perigoso para a saúde? Se você tem dúvidas e curiosidades sobre o chavicene, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te responder. O chavicene emagrece? Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cássia Santana, sou nutricionista, pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal. Muitas pessoas usam chavicene para emagrecer, porém o chavicene ele é um laxativo. Um laxativo que vai ter resultados, você toma o chavicene em 12 horas, realmente você vai melhorar a constipação. Vai conseguir ter o resultado, mas não para o emagrecimento, sim como um laxante. Então o uso do chavicene prolongado, ele pode ser muito perigoso, porque ele destrói células do intestino grosso. Com o uso contínuo, você também não vai ter mais resultado, você vai tomar, tomar e não vai mais funcionar. Sua constipação não vai ser resolvida com o chavicene. É tão perigoso, gente, que crianças de menos de 12 anos de idade, elas não podem consumir o chavicene. Elas podem desenvolver várias doenças autoimunes, como doença de Crohn, nefrite, várias doenças intestinais. Então é um assunto muito sério. O chavicene ele pode ser usado sim, mas com prescrição, com orientação de um profissional médico ou nutricionista. Então fica a minha dica, não tome chavicene para emagrecer. Esse não é o intuito, porque você tomando, você vai conseguir ter aquela reação de colocar tudo para fora, né? Porque é isso que acontece, você desincha, porém você não está emagrecendo. Você pode estar perdendo nutrientes, você pode estar perdendo, não. Você perde nutrientes, vitaminas, minerais, tudo que se é absorvido para manter a saúde, você vai acabar perdendo e pode ficar doente, com doenças sérias e graves. Então fica a minha dica, muito cuidado com o chavicene. As pessoas tomam deliberadamente, sem orientação e acabam se prejudicando. Então não tomem o chavicene por contra própria. Eu nem recomendo o uso do chavicene. Eu uso outras vias para tratar a constipação. Ele já não entra mais nas minhas prescrições. Então se você quer emagrecer, procure outras possibilidades, outra opção, reeducação alimentar, atividade física, uma dieta. Procurar nutricionista, fazer um plano alimentar correto, é o mais indicado. Então espero que vocês tenham gostado da dica. Deixa aqui nos comentários se você já fez uso do chavicene. E com que intuito, pra que você tomou o chavicene. Vou ficar feliz em responder suas dúvidas, perguntas. Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.